E aí, galerinha! Vou postar pra vocês aí mais um skin bacana. Esse bicho aqui que eu vou postar agora, esse aqui é o Wildegarde. Que é um monstro aí criado pelo Tapion, né? Que é esse daí que tá aí na frente, que eu já postei o skin dele. Tapion e o irmãozinho dele aí, os irmãos dele que ajudaram a criar esse monstro aqui pra destruir o planeta Terra. Tem lá toda a história, eles dividem e cortam o monstro em dois pedaços, cada um leva um pedaço dentro de si e tem lá. Também aparece o Goku Shadow, que eu também já postei o skin aí do Goku Shadow, tá lá também no blog. E agora eu tô postando esse daqui, que é o Tapion. Tapion não! Wildegarde! O nome desse monstro aqui, Wildegarde, que destrói tudo aí no planeta Terra. Meu skin tá bem bacana, tá bem perfeito ele. Só que é o seguinte... Esse skin aqui, ele é muito fácil de... De bugar aí, de travar... Com alguns Cleomods aí. Certo, os Cleomods... Se você tiver muito Cleomods aí que mexa aí na câmera... Ou qualquer outra coisa, ele trava muito facilmente. Aí acaba saindo do jogo direto. Assim que você selecionar ele pelo skin seletor, ele é perigoso desligar o jogo. Aí o que você vai ter que fazer é reinstalar de novo lá no... No arquivo skin que tá dentro da pasta Cleomods. Não adianta reiniciar o jogo, você tem que instalar ele de novo. Substituir ele. Os arquivos DFF e o arquivo TXD. Porque ele queima os arquivos lá e destrói. Não sei como. Esse é o único skin que dá... Desse problema, essa frescura de... Me dá umas travadas. Toda vez que ele travar ou desligar o jogo, tem que substituir os arquivos dele lá. Aqui eu tive que remover alguns Cleomods. Ainda não sei direito qual que é, porque eu não tive tempo pra pesquisar. Mas eu tive que remover uns Cleomods pra ele poder aparecer aqui e funcionar. Então toma cuidado aí vocês aí. Quem for pegar esse personagem aqui. Principalmente se você tiver instalado o Cleo 4. Aí que ele vai bugar que é uma beleza. Cleo mod 3 nem tanto. De vez em nunca assim. Alguns mods ele pode bugar. Mas no Cleo 4 aí já... Não tem jeito. Vai ter que substituir o arquivo mesmo e ir retirando... Alguns Cleo mods aí que costuma fazer modificação da câmera. De zoom. Alguns Cleo mods aí. Vai tirando aí aos poucos aí até ele aparecer. Só isso aí mesmo. De resto... É bem bacana. reckónçá-ras. Vocês estão por��ados. Sim, às vezes, às vezes. São dois pontos mais muito éxados. Dão de volta. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Beleza? Então... Fui.